Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje Foguetes, até que enfim, cheguei a deixar duas peças aqui, que eu estava testando a altura Mas hoje provavelmente a gente vai começar a construir nosso foguete E a ideia do primeiro foguete é ir buscar o bicho novo e a planta nova Ninguém vai ir em planetinha onde não tem nada de novo não Onde não tem nada de novo não, vamos buscar é massa orgânica lá em cima Vamos atrás do gasimu e do gasgrass A semente do gasgrass, vamos ver se a gente consegue trazer alguma coisa disso aí Beleza? Mas antes de mais nada, não esquece já de deixar o like Se for possível compartilhar Vou mostrar para vocês aqui o que eu fiz na base durante todos esses ciclos que se passaram Praticamente eu não construí nada de construção A única coisa que eu fiz mesmo foi aqui o nosso centro de lançamento Demorou muito, isso aqui demorou muito para ser feito Muito mesmo, essas paredes de fundo aqui são bem demoradas para ser construídas Deixa eu dar um zoom out aqui Aí descendo aqui O que eu fiz aqui nessa parte? Lembra que eu falei que eu ia construir um reservatório de água? Aqui ó, esse aqui é o reservatório Então toda a água que caiu daqui dessa parte aqui Que eu tinha juntado aqui e tudo mais que vinha daqui de cima aqui Eu mandei para cá e para baixo E lá embaixo, lá no fundinho Aqui ó, eu coloquei uma bomba Que está bombeando Essa água aqui não está muito quente não Essa água está Ó, está vendo? Está 26, 24, 27, 26 graus Está bombeando para cá junto com essa outra água aqui Que está meio quentinha, está a 70 graus Aí do outro lado aqui também Eu estou puxando essa água aqui para lá também Para ir tudo para um reservatório só Beleza? Aqui está vindo tudo para cá É... Aqui... Ainda está escavando ainda Não terminaram, né? Porque isso aqui foi bem demorado Isso aqui também Aqui eu vou fazer provavelmente meu reservatório de petróleo Tá? Vai demorar um pouquinho ainda para eles Mas eles estão construindo devagarzinho Eles estão indo aí Eu passei... Mais limo Para cá Para onde eu estava aquecendo Porque aquele limo lá Aquele primeiro limo Que estava aqui Já virou terra já Já está aqui ó Nesses reservatórios aqui ó Tá lá Está vendo? 86 graus 97 É que esquentou tudo aqui né Olha lá Mas ele está resfriando também Aos pouquinho está resfriando Estava bem mais quente do que isso Estava a 130 se eu não me engano a temperatura E aí estão trazendo a terra para cá É... Deixa eu ver o que mais De construção Só isso Eu construí essas duas Foi só isso mesmo Eu construí essas duas bombas E levei para lá Tá? E fiz aquela abertura Que eu falei que ia fazer aqui embaixo Na parte aqui do petróleo Está vendo? Para pegar o petróleo bruto Para juntar Para ele escorrer todo para cá Para a parte onde tem as duas bombas Tá? Aqui não deu para pegar Porque ele já tinha quebrado aqui né Já tinha Quando eu cheguei aqui Já estava quebrado É... Estamos aí com praticamente Creio eu que Mais de 90% do mapa aberto Tá? Acho que a área onde falta Achar alguma coisa mesmo É só aqui E aqui em cima Mas eu duvido muito Seja alguma coisa de interessante É... E olha que legal aqui Quebrou Aqui o apsalito O apsalito quebrou Deve ter quebrado há muito tempo Isso aqui Muitos ciclos atrás E aí Toda rocha Todo o magma Começou a entrar em contato Com o petróleo Pode ver que tem 8 mil quilos De gás aqui Aqui tem mais 200 174 Tá vendo E aí começou a aquecer O... O petróleo bruto Só que a sorte Foi que ele aqueceu Numa proporção Que... Ficou em petróleo Não chegou a virar gás E aí resfriou Todo o magma Que tinha aqui Nessa parte aqui Tá vendo que virou Rocha aí Olha o calor Olha a temperatura Ainda 1.100 graus 1.200 graus A temperatura E tem muito petróleo Concentrado aqui Tá vendo 5 mil quilos De petróleo Aqui puro Concentrado aqui Mas tá muito quente ainda Mas o que eu vou fazer Depois eu vou puxar Esse petróleo Aqui pra cima Pro meu reservatório Depois Tá Não agora Por enquanto Nesse episódio aqui A gente vai tá focado Lá na construção Do foguete É... Deixa eu ver se falta Mais alguma coisa Pra mostrar Fora o petróleo E as duas bombas E essa abertura Toda que eu fiz aqui Isso aqui tudo É pra resfriar a água Tá O que eu fiz aqui É pra resfriar a água Deixa eu ver aqui Hum... Não Só isso mesmo Fiz uma abertura aqui Pro vapor Que sai dessa fumarola Que é... Sai daqui Que tava aquecendo muito Aqui né Troquei aqui O transformador De lugar Tirei ele daqui Passei pra cá E fiz ele de aço Tá Pra ele aguentar Aí 275 graus De temperatura Que o outro Tava quebrando É... Ainda não usei O termonulificador Aqui eu ainda Não fechei Mas eu fechei A parte de cima Aqui Então não cai Mais meteoro ali E aqui E aqui eu não cheguei A mexer nada Ainda Beleza Então Sem mais delongas Tudo apresentado Isso aqui demorou muito Pra ser feito Tá Vamos começar Né Primeiramente É... A gente tem que ter Ciência De que se colocar O... Oito Nove Dez Então vamos Pôr nossa Primeira plataforma Aqui Vai ser aqui A primeira Plataforma Posso construir aqui É, vamos construir Um pra cima Não tem problema Beleza? Aí é Deixa eu já Deixa eu já Colocar a prioridade Nove Essa aqui vai ser A primeira É... E o motor Vai vir aqui É aqui E agora eu não sei Se o motor Vai pegar Acho que pega Né Não Peraí Vou fazer diferente É... Chegou mais um duplicante Vou colocar aqui Por que que eu vou Colocar aqui? Porque eu vou Construir a escada Aqui do lado De absalito Será que essa escada Derrete? Acho que não Até aqui Acho que Acho que Tá bom Aí Acho que Aqui Aí aqui Eu tenho que Deletar isso aqui E Fazer um chão Beleza Já construiu a plataforma Já Já tem acesso Tem que levar Energia Pra lá É meu primeiro Foguete Construído Na mão Tá Eu Até agora Só tinha feito Só no modo Caixa de areia Só pra fazer Testes mesmo Mas Eu ainda não tinha Parado pra Qual que é a temperatura De fusão Isso aqui Ah tá bom 3 mil graus Beleza Aí Esse aqui É nosso primeiro Gantry Gantry Seria Uma grua Cavalete Eu acho Plataforma Quanto faz Prioridade 9 Eles estão sem nada Pra fazer Todas as outras Prioridades São 5 Não Tô tirando O papel O papel De fundo Cancela Cancela É Deletar Estruturas Aí Então Esse aqui Tem que sair Esse aqui Tem que sair Tem que sair Isto Isto Caramba Vou ter que fazer Outra plaquinha Ali Rocha Aí Agora Eu não sei Eu não fiz Os testes Tá Quer dizer Na verdade Eu fiz Eu sei que Com dois Tanques De combustível Eita Eu sei que Com dois Tanques De combustível A gente Alcança 38 mil Quilômetros De distância Com Com um reservatório Tá De combustível Sobreaquecimento Essa porcaria Desse Gantry Ele Só aguenta Só aguenta 125 De Temperatura Não faz sentido Faz sentido Nenhum Vai quebrar Essa porcaria Tem que deixar No vácuo Caramba Nem aqui em cima Tá no vácuo E aqui É Aqui tá exposto O vácuo É Não sei se foi uma boa ideia Ter feito As Parede de fundo Não Ai caramba Tá Vamos ver aqui Vamos continuar E aí Não vou precisar De Tanques De combustível Então Vou Colocar Três Eu não tenho nem como Resfriar Isso aqui Tem vapor Aqui dentro 120 graus Até agora Fiquei em dúvida Eu acho que eu tenho Que colocar Uma outra estação Aqui Aqui dentro E fechar Essa porta Para que só Tenha vácuo Aqui dentro Eu vou ter que fazer Isso Eles não podem Ficar entrando Aqui o tempo Inteiro Tá Vamos continuar Aqui Então São Um Dois Três Tanques de combustível Talvez dê E Um reservatório Biológico Para trazer Os Bichinhos De volta Só Tem que dar Um chão Para isso Aqui Outro De bloco Adiabático De Epsalito Não Não precisa ser Adiabático Não Bloco De Epsalito Só Não aguenta Temperatura Tranquila Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Vou ter que mudar Isso aqui Vai ter que ser Vácuo Aqui dentro Mesmo Deixa eu fazer Uma estação Aqui dentro Estação De lançamento Tem que ser um pouco Longe Por onde eu vou passar Os tubos Porque Temos um problema Aqui né Não posso passar O tubo ali Por baixo Porque senão Vai derreter Deixa eu desconstruir Essa escada Aqui Já temos O motor Já temos o motor Na verdade Estou fazendo Acho que eu estou fazendo Graça Aqui Vamos Fazer Aqui Acho que se eu fizer Isso aqui Aqui eu já vou colocar A cabine Já né Beleza Vamos ver se vai dar certo Aí Vou fazer isto Puxar um tubo Para cá Eu até Tirei a Fazenda de Draco Lá Tirei 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 Rangarvore Lá Da Fazenda De Draco Porque Estou com 80 toneladas De plástico E estava Gastando Terra Só Deixa Os Draco Quietos Lá Que eles Vão Se Virando O Fio Esse Fio Aqui Ele tem Capacidade De 1500 Esse Fio Não Aguenta Se Outro Material Passar Por Baixo Mais Fácil Passar Por Baixo E Para Fazer Outro Material A Essa Altura Aqui Tem Que Fazer O Que Tung Stenion Cabo Condutivo De Ferro Acelerar Isso Aqui Eu Não Tinha Pensado Não Sabia Que O Cavalete Aqui Não Aguentava A Temperatura Não Estou Construindo Aí Agora Nós Vamos Precisar Do Que Vamos Precisar De Combustível Vou Trazer Para Petróleo Agora Vamos Ver Se Eu Tenho Algum Sistema De Cano Que Já Pode Me Auxiliar Já É Tem O Dessa Dessa Bomba Aqui Que Eu Fiz Ele Já Vai Até Aqui Tem Tem Mais Esse Outro Aqui É Eu Acho Que Eu Vou Usar Esse Cano Aqui Por Enquanto Vamos Ver Aqui Se Eu Puxar Daqui Sempre Vai Ter Esse Petróleo Excedente Aqui Para Para Acá Acho Que Eu Vou Fazer Isso Então Só Não Sei Se Vale A Pena Acho Que Não Vale A Pena Não 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 Vale A Pena É Melhor Eu Puxar Outro Cano Vai Construir Cano Chegar Lá Putz Deixa Eu Ver Eu Tem Que Começar De Baixo Para Cima Puxar Por Aqui Então Puxa Por Aqui Sobe Por Aqui Vem Aqui Aproveita Esse Cano Esse Cano Que Eu Não Posso Aproveitar Que Depois Eu Vou Usar Ele Para É Tem Que Fazer Se Não Fizer Não Vai Acontecer Nunca Cano Rapsalito Vamos Ver Será Que Dá 118 Mil Puxar Por Aqui Isso Aqui É Só Emergencial Porque Ainda Não Tenho O Reservatório De Petróleo Como Ele Vai Ficar Lá Embaixo Eu Vou Usar Esse Cano Aqui Mesmo Então Não Tá Sendo De Tudo Desperdiçado Não Aqui Pegou Bem Embaixo Da Fumarola Chegou Já Entra 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 Aqui Entra Aqui Entra Ah não Vou Até Aqui Não Precisa Ligar Mais Nada Não Precisa Ligar Energia Não De Ligar Nada O Cano Eles Constrói Rapidinho E aí Enquanto Eles vão Construindo Isso Aqui Beleza Enquanto Eles vão Construindo Isso Aqui Eu Já Vou Iniciando Aqui O Meu Projeto Da 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 Aqui Do Resfriamento Da Água Como É Que Eu Pretendo Resfriar Água Com Hidrogênio Mas Dezoito Quilos Quatro Dezenove Já Tá Na Hora De Mexer Com Isso Quanto Que Eu Tô Aqui Do Outro Lado Tô Com 5 Aqui Ainda Tem Tá Bom Tá Tá Vendo Essa Travada Que Tá Vendo Os Canos Construindo Canos Olha Como Trava Na Vai Começar Por Aqui Eu Vou Usar Energia Hidrogênio Tá Vai Ser Separado Do Outro Sistema Eu Vou Fazer Deixa Eu Ver Puxar Daqui Do Cantinho Pode Ser Vai Ser Um Dois Três Quatro Deixa Eu Ver Não Fiz Errado Fazer Um Pra Cima Pra Não Me Atrapalhar Nossa Mas Tá Travando Bonito Um Dois Três Quatro Cada Um Desse Aqui É Quatro Por Três Dá Doze Né Aí Aqui Tá Entrando Agora Travou Bonito Vamos Então São São Quinze Quinze Não Doze Estou Viajando São Doze Quadrados Vezes Quatro Deixa Eu Ver Aqui Dá Quarenta Oito Mais Quarenta Oito Dá Noventa E Dois Não Noventa Dois Não Dá Aí Não Consegui Correr A central De Energia Eu Tenho Que Pelo Menos Deixar Dois Espaços Vou Deixar Fazer Bem Juntinho Então Tem Tem Que Ser Assim Mesmo Seis Também Tá Bom É Eu Vou Dizer Que É Exagero Não Mas Automação Não Estações Estação De Energia Enquanto Se eles Estão Metendo Bronca Nos Cano Aí Em volta Vou Pôr o bloco Permeável Tá Não Vou Isolar Não Quero Que O Gás Saia De cima Deles Mesmo Sim Uma Portinha Cadê a Porta Se parar De Travar Nossa É Muito Cano Aí Me Lembra Da Época Antes Dessa Atualização Gráfica O Jogo Já Ficava Travando Assim Com a Base Bem Menor Que Isso Aí Ótimo Então Nesta Reta Aqui Eu Vou Continuar Com Blocos De Que Pode Ser Rocha Ígnea Continuar Com Blocos Permeável Mesmo Quero Que O Gás Passe Eles Já Estão Terminando Os Canos Bota Pouco De Foguete Tá Inalcançável Né Local De Construção Inválido Estranho Estranho Pra Cápsula De Comando Eu preciso Colocar Um Gantry Desse Né Isso Aí Sim Aí Precisa E Derreteu Aqui Tem Que Colocar Isso Aqui Em Vácuo Logo Eu Vou Fazer O Seguinte Eu Vou Deletar Essas Paredes De Fundo Nessa Parte Aqui E Vou Fazer Um Tipo De Uma Gaiola Aqui Pra Deve Tá Aqui Também Eu Vou Fazer O Seguinte Isso Aqui Virou Nafta Meus Tubos Viraram Nafta Estou Construindo Pelo Menos Voltar Para O Projeto Do Resfriamento Aquático Eu Tirei Os Canos Também Que Estavam Levando Água Quente Para Cá Pode Ver Que Está Diminuindo Minha Água Aqui Aos Poucos Ela Está Diminuindo Esse Hidrogênio Aqui Vai Ser Só Para Resfriar Água Tá Esse Hidrogênio Dá Para Resfriar Muita Água Que Esse Hidrogênio É Muita Água Mesmo Aqui Esse Bloco Que Eu Posso Trocar Eu Não Quero Fazer Nessa Linha Aqui Os Transformadores Eu Vou Fazer Os Transformadores Na Vertical É Vou Fazer Na Vertical Os Transformadores Porque Eu Quero Que Eles Tenham O Mínimo De Contato Possível Com Então Aqui Vai Ser Parede Ou Que Seja Espaço Ou Escada Vai Ser Mais Menos Aqui Caramba Fiz Escada De Absalita Batei Aqui Tá Bom Aí Cadê Transformadores Pequenininho Então Aqui Já Vai Ter Um A Ideia Do Bloco Permeável É Exatamente Por Caso Do Calor Tá Alguma Coisa Errada Aqui Tá Errado Isso Aqui Eita Mas Tá Certo Aqui Não Tá Certo Tá Certo Tá Certo É Exatamente Deixar O Ar Quente Ir Embora Tá Não Ficar Circulando Não Perto Dos Transformadores Aqui E Aqui Como Tá Aqui A Construção Não É Local Inválido Não Tô Entendendo Como Como Assim Não É Possível Construir Estrutura Nesse Local Tanque De Combustível Já Tá Entrando Petróleo Até Aqui Aí Encheu Já Tá Cheio Esse Tanque Entregou Só Não Construiu Tá Vamos Tentar De Novo Um De Cada Vez Agora Não Ficou Como Inválido Tentar De Novo Tá Esse Ficou Inválido Vamos Esperar Construir Vou Ter Que Fazer Um Cada Vez É É Eu Construir Aqui Um bloco De Absalito Fechando Fechando Toda Essa Area Aqui Eu Desconfio Que Foi Uma Péssima Ideia Ter Fechado Isso Aqui Com Parede De Fundo Eu Achei Que Vale Aperna Mas Acho Que Eu Fiz Besteira Ai Construiu Agora Esse Jogo Tá Muito Louco Mais Um Combustível Aqui Caramba Esse Negócio Não Podia Isso Tinha Que Ser Feito De Aço Também Sem Comentário Sem Comentário Cancelar Isso Aqui Vamos Fazer Isso Não Aí Agora Biológico E Eles Estão Gastando Amálgama De Ouro Para Ficar Reparando Isso Aqui O Tempo Todo Esse Aqui Eu Tenho Que Deletar Desconstrói Isso Aqui Desconstrói Isso Aqui Caramba Tá Quase Terminando O episódio Já Bom Mas Deu Pelo Menos Para Iniciar Essa Parte Aqui Isso Aqui Vai Dar Para Fazer Antes De Encher Os Tubos Aqui De Hidrogênio Tá Com 19 Kilo Já Começar A Mandar Um Poco Desse Hidrogênio Para Cá Minha pimenta Coquinho Acabou Ela Não Conseguiu Dar Conta Porque Estou Produzindo Pão Apimentado E Fruto Recheado Só Com Isso Aqui De Pimenta Coquinho Estou Com Zero Então Cada Pimenta Coquinho Que Sai Já Está Sendo Utilizada Está Acabando Minha Água Poluída Aqui Para Regar A Planta Coquinho Está Enchendo De Hidrogênio Aqui Aqui Provavelmente Eu vou Pô A Bateria Nesse Aqui Eu vou Pô A Bateria Não Vou Pô Transformador Não Desconstruir Lá Em Cima Ainda Não Esse Aqui Vai Mil De Mil De Uma Tonelada De Aço Para Fazer Isso Aqui Uma Tonelada Seria Muito Terminar O Fogue Antes De Finalizar Esse Episódio Seria Bem Interessante Desconstruir Isso Aqui Desconstruir Isso Aqui E Desconstruir Desconstruir Esse Aqui Está Entrando Petróleo Olha Nem Deu Tanto Trabalho Encher Foi Bem Rápido Até Achei Achei Que ia Dar Mais Trabalho Para Trazer O Petróleo Para Cá Será Que Deixar Logo Isso Vai Transbordar Mas Não Tem Problema Se Ele Transbordar A água Volta Lá Para Abaixo Está Tudo Planejado Mesmo Que Ele Transborde A água Retorna Isso Vai Ficar Bonito Está Ficando Bacana Está Construindo E Agora Para O Final Cápsula De Comando Tem Até Um Coração Aqui Carrega Carga Viva Transporte De Carga Viva E Aqui Então Tem O Simbolo Do Duplicante Aqui Rocket E Agora Não sei Se é Aqui Ou Se é Aqui Acho Que É Aqui Ok Deveria trocar Isso Aqui Por Portas Se eu Trocar Isso Aqui Por Portas O que Vai Acontecer As Portas Vão Derreter Quando Eu Lançar O Foguete Deixa Quieto A Não Se Que Eu Faça A Porta De Tungstênio Ou De Aço Fiz Certo Fiz Certo Tecnicamente Estamos Prontos Para Primeira Missão Eu Consigo Alcançar Aqui Só Só o Passageiro Para Saber Se Dá Ou Se Não Dá Gabriel Vai Lá Mostra Para Que Você Foi Treinado Todos Esses 500 Ciclos Ana Beatriz E O Jonathan Já Pode Ser Cientista Ana Beatriz E O Jonathan Beleza Vai Gabriel Entra Lá Para A gente Ver Se Vai Dar O Combustível Ok Vai Dar O Combustível Dá Para Lançar Como Estão Estão Com Uma Penalidade De Menos 1700 Cada Tanque Leva Ah Não Tinha Visto Isso Cada Tanque Leva 20 Mil Km Então 60 Mil Então Posso Pôr Mais Já Que É Para Fazer Vamos Fazer Direito Eu Preciso De 40 Mil De Distância Então Eu Posso Ainda Ter Uma Penalidade De Carga Posso Fazer Dois Compartimentos De Carga Eu Acho É Pode Sair Gabriel Gabriel E Agora Como Tirou Daqui De Dentro Aplicante Caramba Estou Obrigado A lançar Tá Mas Eu Não Vou Lançar Não Vou Lançar Só No Próximo Episódio É Acho Que Deu Tudo Certo Tá Desse Episódio Para o Próximo O Eu Só Vou Fazer Eu Só Vou Arrumar A Parte Da Saída Aqui Tá Fazer A Parte Da Com Porta De Lançamento Só Isso Só Que Eu Vou Fazer Para Não Dar Problema Beleza Então Foguete Construído E Falou É Isso Aí Pessoal Se Você Curtiu Não Esquece De Deixar Aquele Like Se Ainda Não É Inscrito Inscreva Se No Canal Dá Aquela Balançada No Sino Para Ativar As Notificações E Compartilhe Nas Suas Redes Sociais Aquele Abraço E Até O Próximo Vídeo